Eu não vim ao mundo para lutar Me contento com o pouco que eu vou ganhar Fico esperando o Natal chegar E ando pelas ruas pra esmolar Você passa por mim e faz que não me vê E se olha pra mim e tenta se esconder Que culpa eu tenho se eu nasci assim? Que culpa eu tenho se você não olha mais pra mim? De segunda a sexta vai me maltratar No fim de semana você vai rezar Esperando que Deus vá te perdoar Pra no dia seguinte tudo recomeçar Não falo, não escuto, não questiono, não enxergo Não me alimento, não vou à escola Não pego táxi, não uso terno Não falo, não escuto, não questiono, não enxergo Não me alimento, não vou à escola Não pego táxi, não uso terno Mas mesmo assim eu ouvi dizer Vai trabalhar vagabundo se quiser comer Deixa de preguiça, deixa de coçar O remédio pra pobre é só trabalhar Já anoiteceu e eu não tenho lar O frio que bate vai me congelar No banco da praça eu vou me salvar Pois alguém vai chegar para me queimar Não falo, não escuto, não questiono, não enxergo Não me alimento, não vou à escola Não pego táxi, não uso terno Não falo, não escuto, não questiono, não enxergo Não me alimento, não vou à escola Não pego táxi, não uso terno Não tive voz, não tive paz Pelos políticos não fui ouvido Pelos políticos não fui ouvido Não tive acesso e nem recesso E deste mundo fui excluído Não tive voz, não tive paz Pelos políticos não fui ouvido Não tive acesso e nem recesso E deste mundo fui excluído Fui excluído Fui excluído ằng o dê Logo v 여자 ton keluar 錦 van v Obrigado.